Tilápia, o que nunca te contaram sobre ela. A tilápia pode mudar de sexo. Alguns tipos de tilápia, como a tilápia do nilo, são capazes de mudar de sexo, de fêmea para macho. O que significa que o peixe pode começar a vida como fêmea e depois mudar para macho, à medida que cresce. A tilápia é um peixe onívoro, o que significa que se alimenta tanto de plantas quanto de animais. Ela se alimenta de uma variedade de alimentos, incluindo algas, plácton, insetos e pequenos peixes. A tilápia é uma fonte de proteína magra. A tilápia é uma ótima fonte de proteína magra, com poucas gorduras e calorias. É uma excelente opção para quem busca uma dieta saudável e equilibrada.